Meço a boca na minha E me beija pra valer Coloca o seu corpo no meu E deixa eu te dar prazer Quero sorrir da saudade Sombar da tristeza e da solidão Agora sou felicidade Amor de verdade, desejo e paixão Não quero mais ver pedeira Chegar de besteira e paixão mesquinha Quero sentir seu calor, meu amor Mete sua boca na minha Quero sentir seu calor, meu amor Mete sua boca na minha Mete sua boca na minha E me beija pra valer Coloca o seu corpo no meu E deixa eu te dar prazer Mete sua boca na minha E me beija pra valer Coloca o seu corpo no meu E deixa eu te dar prazer Mete sua boca na minha E me beija pra valer Coloca o seu corpo no meu E deixa eu te dar prazer Mete sua boca na minha E me beija pra valer E me beija pra valer E me beija pra valer Coloca o seu corpo no meu E deixa eu te dar prazer Quero sorrir da saudade Sombar da tristeza e da solidão Agora sou felicidade Amor de verdade, desejo e paixão Não quero mais ver pedeira Chegar de besteira e paixão mesquinha Quero sentir seu calor, meu amor Mete sua boca na minha Quero sentir seu calor, meu amor Mete sua boca na minha Mete sua boca na minha E me beija pra valer Coloca o seu corpo no meu E deixa eu te dar prazer Mete sua boca na minha E me beija pra valer Coloca o seu corpo no meu E deixa eu te dar prazer Mete sua boca na minha E me beija pra valer Cobre o seu corpo no meu E deixa eu te dar prazer Mexa a boca na minha Cobre o seu corpo no meu E deixa eu te dar prazer